Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer o vídeo dos meus favoritos que eu usei em outubro, é, no mês de outubro. Eu quero mostrar pra vocês o que que eu usei, só shampoo que eu não trouxe aqui, porque shampoo eu tô usando da Natura, não mudou muita coisa, condicionador eu tô usando um da, acho que é da Miele Gold, não me lembro. Então de shampoo, assim, condicionador não mudou muito, é, e eu vou mostrar algumas coisas que eu usei, tá? É, antes que, antes que me perguntem, não, depois pode ser que vocês perguntem, eu uso óculos, tá? É, mas eu acho que eu nunca apareci de óculos aqui, mas eu, eu uso óculos, tá? É de grau. Então, pra gravar os vídeos eu não gostava muito, mas hoje eu tava um pouco com o olho cansado, então acabei vindo de óculos. Então, vamos lá, é, o que eu usei pro corpo foi essa manteiga da Avon, que é de morango, é um chantilly. Vou fazer meio rapidinho, porque eu quero gravar outros vídeos ainda hoje, hoje é feriado, é, dia 2 de novembro, ó, feriado. Não sei como é que vai ficar a iluminação, porque hoje eu tô usando a claridade lá de fora da janela. Usei também esse daqui da linha Todo Dia, é da, da Natura, esse daqui é de orquídea, muito gostoso. Usei esse daqui, que é da Lux, que ele é de maracujá, pro corpo também é muito bom. Então, usei esse daqui, da Johnson, que minha amiga Carol, acho que tô achando que tá muito claro, não sei se vai dar pra ver. Esse daqui é da Johnson, que minha amiga Carol, é, me deu. Faz tempinho já que eu tenho ele de lavanda e camomila, muito gostoso, cheirinho de bebê. Acho que pro corpo foi isso. De blush eu usei esse daqui da Annika, que é o número 20, Terra, que eu ganhei da Fran, lá da Itália. Eu não sei, eu acho que tá ficando muito claro. Não sei o que vai dar esse vídeo. E usei esse daqui, Frigideira, o número 2, que ele é mais pro marrom, mais pro opaco. Gosto muito desses blushes. E vão durar bastante, né? Pro cabelo eu usei esse Dove, proteção térmica. Faz um tempinho já que eu tenho ele, eu gosto bastante. Antes da escova, da chapinha. Ainda de hidratante, usei esse daqui, da Natura, solto. Tô muito apaixonada por esses hidratantes aqui. São muito bons, são baratos, são fáceis pra carregar, quem quiser. Uma delícia, muito gostoso. Esse é pra pele normal. Delícia. Pro rosto, usei tônico, Clear Skin da Avon. Gosto bastante dele. Usei minha máscara de pepino, também da Avon. Bem boazinha. Usei da Clean Clear, a de estringente. Também de cravos. Tô querendo acabar com ele, mas demora pra acabar. E usei também uma máscara que eu ganhei na minha amiga Andressa, que é da Mary Kay. Uma máscara muito boa, ela deixa o rosto bem branco, assim. Uma máscara bem boa. Da Time Wise. Os produtos da Mary Kay são bons, né? Pros pés, eu usei da Avon Footworks. Esse daqui é aquele de algas de sais marinhos. Eu gosto muito. Voltou na revista, tinha saído, mas voltou. E usei esse daqui especial, que acho que foi uma adição especial. de frutas vermelhas e baunilha. Muito gostosinho. Esses daqui, eles... Os dois são creme. Esse é gel, revitalizante. Ele tem o esfoliante que eu uso no banheiro. E esse daqui é o creme hidratante. E também tem o esfoliante dele. Lentos, eu usei esse daqui que está acabando, da Natura. Mamãe e bebê, muito bons. Máscara para cílios, eu usei da Marcelo Beauty, que eu ganhei da minha amiga Ivone. Gosto bastante dessa. Usei essa daqui da L'Oreal. A Double Extence. Que eu comprei da minha amiga quando ela foi viajar. Bem boazinha. Usei essa daqui da Eudora, que eu gosto bastante. Também ganhei da Ivone. E essa aqui, eu também ganhei da Ivone, da Tango. Então, de máscara, eu usei todas essas. Todas são roupas. Primer, eu usei esse primer da Bela. Para o rosto. Já está acabando. Bem bonzinho. Para pó, eu usei um pozinho que eu tenho da... Nem sei. Ele até saiu. Eu ganhei da... Ganhei da Carol também. Acho que era da Venas. Um pozinho bem bom. Base para o rosto, eu usei da Intense. A minha é a cor número 2. Gosto bastante, mas é uma base leve. E usei a minha Dream Cream Foundation, da Maybelline. Que é a minha é a cor número... 23. É 32. Golden. Gosto bastante dessa base. Ela é bem sequinha. É... Corretivo também da Intense. Número 2. Não, cor 1. Desculpa. Cor 1. Desculpa, meu esmalte está saindo. Hoje é sábado, é dia de fazer a unha, né? Vamos lá. A sombra, eu usei essa da Vult, cor 26. Uma beleza essa sombra. Ganhei da minha amiga Ivone. Gosto muito. E usei a minha da Duda Molinos, que também é o marrom. Mas esse é o marrom com um pouquinho de cintilância. A diferença dela é para a da Vult. Usei o jumbo da NYX, branco. Tem segredo. Usei esse lápis, que eu ganhei da Ivone. Ectra Belly, que é preto. Usei esse da Marcelo Beauty, que eu também ganhei dela. E usei esse que a Priscila, lá do sul, me mandou. Da Panvel. Que é um champanhe. Uso na linha d'água. Batom. Usei o bronze. Davon. Ainda da Avon, usei o pêssego suave. Usei um gloss da Vitória Secret, que a minha amiga me deu. A Andressa. Ainda da Avon, eu usei o pé de moleque. Daquela coleção que foi de festa junina. E usei o beijinho. Tem muito segredo. Usei o da Dylos. Cut Baby, que é o 22. Gosto bastante dele. Usei dois da Natura. Esse daqui já saiu. É um roxinho, ele já saiu. O nome dele, não sei. Dessa embalagem aqui, pretinha. Mas já saiu. E esse daqui, que é o pé de doce de leite. Tá? Ah, usei também um da Nix. Usei um da Avon Care. Um hidratantezinho. E usei o da Nix. O meu Power. 629. Gosto muito dele. Tá? Ah, e mais um aqui. Da Colos. Tá acabando. 101 da Colos. Use bastante dele. E usei o Violeta da Color Trend. Da Avon. Que é um roxinho. Tá? Bom, então esses foram os meus usados. Só shampoo que eu não trouxe. Que é o que eu já falei. Mas praticamente o que eu usei no mês de outubro foi isso. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me deixar aqui embaixo. Que eu respondo pra vocês. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.